Boa tarde pessoal, hoje eu vou fazer um unboxing, isso pra mim é quase totalmente novo, é este álbum duplo de uma banda norueguesa que começou nos anos 90, ela se chama Ulver, Ulver que significa lobos, e é uma banda de black metal, que eu tenho mais ou menos noção do que é, e depois folk metal, que eu não conheço. Não veio lacrado, é um álbum duplo, a banda tem 17 álbuns, isso daqui é um show num palácio de arte, num estabelecimento, num centro artístico, numa casa de espetáculos talvez, mas nem tanto isso, numa cidade pequena próximo a Oslo, capital da Noruega, e esse show foi em 16 de abril de 2018. Eu paguei 70 reais aproximadamente na iMusic pelo álbum duplo e mais 40 de frete, isso foi em agosto do ano passado, que falta faz iMusic, pra nós poder comprar na iMusic sem pagar absurdos impostos que eu paguei e não recebi. O Correio me fez favor de devolver, mas isso daí eu tenho que gravar um vídeo só sobre isso, mas é um assunto que me aborrece tanto, que me desanima tocar nesse assunto ou falar especificamente. Bom, então tá aqui, tô vendo pela primeira vez, olha, bonito, muito bonito, eu gosto de vinils coloridos, lógico que esse não é fator de comprar, o que interessa é a música, se eu gosto da banda, gosto do som, e já comentei e já é sabido por si só o fato do vinil ser 180 gramas não garante nada, o interessante são você poder ter acesso a música. Claro que existe aqueles que têm preferência somente por edições originais, né, porque estão próximas, estão aí da, mais próximo possível das Master States, principalmente se for inglês ou japonês ou americano ou alemão. Eu morando no Brasil com o preço que a gente paga, não dá pra ser muito preciosista com essas coisas, né, eu não tenho interesse em pagar mais caro pra primeira edição de nada, e não tem equipamento, inclusive, pra usufruir, pra perceber tanta diferença assim. Então, uma boa reedição, uma reedição recente, né, claro que muita gente fala, ah, muitas dessas reimpressões, reedições, tem som de DVD. Ah, eu tenho ficado bastante satisfeito com aquilo que tem sido lançado nos últimos anos, vou continuar comprando, na medida do possível. Eu tenho muita coisa pra ouvir, né, abrindo esses dois aqui agora, ainda tenho 59 Vinícius, a Maria Lacrada pra ouvir, e CD tem acho que 114, no ritmo que eu vou até 2029, ainda tô abrindo o que eu comprei agora. Bom, mas se você era uma banda de black metal, e não é da sua praia, não é do seu gosto, por que que você comprou? Porque eles foram modificando, evoluindo, pra algo mais próximo de eletrônicos, se você consultar aí na Wikipedia, fala em música ambiental, eletrônica ambiental, eletrônica, alguma coisa nesse sentido. Tá aqui, gente, o trabalho, né, a qualidade gráfica é espetacular, né. Esse texto eu tenho interesse em ler, mais que as letras do último e essa que eu abri no vídeo passado, eu tenho interesse em ler. E é claro, como é que eu cheguei? Eu tava procurando promoções na iMusic, achei essa capa bonita, consultei as referências e fui pro YouTube pra ouvir. E o que eu ouvi, eu achei bem interessante, eu gosto de algo na... dentro de eletrônica, né, tem vários vídeos de música eletrônica no meu canal. Então a banda aqui, eu não vou pronunciar esses nomes todos em norueguês, né, mas é um cesteto, né. Então tem um que mexe só com eletrônico, outro é percussão, outro é percussão com voz, outro baterista e outro eletrônico, então parece que é muito eletrônico e muita percussão. E aí foi lançado em 2021. É o texto aqui de 2019, do crítico, alguém fazendo aí a avaliação da banda, né. Bom, então agora o que me resta a ouvir, vamos ver se eu ouvindo consigo ainda hoje gravar a continuação desse vídeo comentando. É claro que muitas vezes quando você fala de lançamento, de bundle ou de vinil, é muito desconhecido para o público brasileiro, ainda mais para um canal microscópico como o meu, desperta pouquíssimo interesse. Mas a minha preocupação aqui é fazer uma trajetória daquilo que eu ouço e divulgar boa música. E lembrando sempre, né, você vai continuar assistindo, se você não está inscrito, eu estou caminhando agora com um pouquinho mais de consistência para os meus primeiros mil inscritos no canal que já tem aí 12 anos, já passei dos 900, né, estou tendo um ou dois inscritos a mais por dia, já deu uma melhoradinha, não sei porquê, provavelmente em função do meu vídeo sobre o toca disco que eu comprei, né. Mas então peço para você se inscrever se você gosta de música qualidade e você dá like. Comentários não sendo bobo nem idiota, às vezes aparece ex-aluno meu aqui só para me xingar ou para falar besteira, eu, nessa altura do campeonato eu já devia estar nem mais preocupando com essas coisas, mas eu acho que isso polui o canal, né. Então, comentários meramente imbecis vão ser sumariamente descartados, independente que eu for bloqueio e agora tenha essa vantagem no YouTube, é preferível que houvesse a mais ampla liberdade de expressão, mas é chato, toma tempo da gente, né, eu penso que às vezes, pô, tem um comentário novo, às vezes são pessoas falando coisa interessante, aparece um bobo alegre lá só para se divertir com o tiozinho. Então, vocês continuam assistindo e eu vou ouvir, eu estou bem interessado, né, e hoje eu estou com tempo, tira, eu estou com uma folga aqui de, estou ficando mais velho nos próximos dias, então hoje é meu dia de folga, então eu, eu, provavelmente eu vou ter uma impressão rápida a respeito dessa banda, então continua comigo, não vai embora não. Bom pessoal, estou terminando de ouvir o primeiro lado, já deu para me ter uma ideia, embora com certeza são cinco faixas ao todo, né, e ainda não, nessa primeira faixa, percussão, instrumento de percussão eu não vi nenhum. É, e não foi exatamente ou precisamente a faixa que eu cheguei a ouvir no YouTube quando eu conheci a banda em agosto do ano passado. O que que me vem de imediato? É eletrônico, mas é um eletrônico mais ambiente, então me lembra o álbum duplo, o Tzart do Tangent Dream, que eu comprei vinil esse ano agora, recentemente, mas vai levar muito tempo para me fazer um vídeo. Então me lembra o site do Tangent Dream, né, não lembra tanto os primeiros álbuns do Tangent Dream, mas lembra. E também os trabalhos do Brian Inno no final dos anos 70, então é uma coisa nesse sentido. Depois que eu ouvir os outros lados, eu vou ter uma percepção maior quando as percussões, são três percussionistas, entrarem aí no repertório. Então assim, achei muito interessante, é um disco que eu vou deixar rolando. Falar aquela coisa tipo, ah, não é música para todo mundo, não resolve que nenhuma música é para todo mundo, né. Tanto em gêneros, como peças individuais. Então, eu acredito que se você gosta de uma coisa eletrônica, uma coisa na área mais ambiente, music, tem chance de gostar desse álbum. Não me parece que seja um álbum que vai marcar a vida de ninguém, mas com certeza valeu muito a pena, eu acho que eu vou ouvir ele bastante. Então essas aquisições da music no ano passado realmente são um achado. Então não esqueça de me dar o like, já que você assistiu o vídeo até o final e até o próximo unboxing, sabe-se lá quando vai ser.